Uma demora que eu jamais senti, que será igual, qual o melhor caminho a seguir? Amar a ver, a vida e a vida só. Amar a ver, a vida e a vida só. Amar a ver, a vida e a vida só. Amar a ver, a vida e a vida só. Amar a ver, a vida só. Amar a ver, a vida só.